Item 8, processo 48.500, 30.57 de 2010, 36. Resultado da terceira fase da audiência pública, número 39 de 2010, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da resolução normativa que regulamenta a retirada e venda de bens vinculados desnecessários ao serviço público de geração, transmissão e distribuição de energia e a exploração do potencial hidráulico por produtores independentes e autoprodutores, bem como revoga a resolução 20 de 99. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 22 de junho de 2010, com o objetivo de revisar a resolução 20, que regulamenta a desvigulação dos bens das concessões de serviços públicos de energia elétrica, a SFF emitiu a nota técnico nº 222, de 2010, propondo a abertura de audiência pública nº 39, que foi realizada no período de 19 de 8 a 20 de 10 de 2010. Em 30 de junho de 2011, por meio de nota técnico 240, a SFF analisou as contribuições da primeira fase da AP-39 e propôs a correção de rumo na proposta de abertura da AP na segunda fase, realizada no período de 18 de 8 a 19 de 9 de 2011. Contudo, a AP foi reaberta em função da disponibilização da minuta de resolução desatualizada no saio da ANEL, com a realização da terceira fase da AP, no período de 2010, 20 de 10 a 21 de 11 de 2011. Por ocasião do sorteio público ordinário realizado em 28 de 4 de 2014, o processo veio à meia-relatoria por redistribuição, em razão do término do mandato diretor relator original. Em 30 de julho de 2014, o processo foi encaminhado à SRD com vista ao prosseguimento da instituição processual. Em 17 de 11 de 2014, a SRD solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da ANEL com vista à obtenção do parecer jurídico quanto à pertinência da legalidade da proposta apresentada na AP-39. Em 3 de 3 de 2015, a Procuradoria expediu parecer em que analisa cada uma das questões suscitadas pela SRD. Segundo a análise de impacto regulatório, de 19 de junho de 2015, os agentes apresentaram recorrente display de anuência prévia, objetivando dar aos bens móveis e imóveis tidos como inservíveis à concessão, a permissão destinada a diversas, destinações diversas de autorização pela resolução, sobretudo a tida de doação, o fato que motivou a revisão da norma. Em 14 de julho de 2015, por meio de nota T46, a SRD analisou as contribuições recebidas na segunda e terceira fase da AP-39, realizadas todas em 2011, e também, na mesma data, a SRD solicitou nova manifestação da Procuradoria. Agora, em relação ao teor da nota T46 e da minuta resolução normativa que disciplina a desvinculação de bens vinculados ao serviço de geração, transmissão e distribuição. Em 25 de agosto de 2015, a Procuradoria considerou que, do ponto de vista legal, a minuta resolução normativa encontra-se em condição de ser apreciada pela diretoria colegiada. É o relatório, Procuradoria. A Procuradoria analisou os aspectos jurídicos da minuta da resolução normativa por meio dos pareceres 105 e 541 de 2015, consignando que a regulamentação proposta está inserida nas competências atribuídas à NEL, nos termos da Lei nº 94.27.96 e do Decreto nº 2335.97, tendo sido precedida de audiência pública, estando, portanto, apta a ser deliberada pela diretoria. Segundo a SRD, a minuta de resolução não trata dos bens reversíveis ou dos bens vinculados à concessão, mas apenas do procedimento de desvinculação de bens inservíveis, com o objetivo de tornar menos burocrático o procedimento de desvinculação dos bens inservíveis à concessão. Nesse sentido, a SRD buscou manifestação jurídica da Procuradoria quanto à minuta de resolução normativa, que disciplina a desvinculação por iniciativa do agente setorial. Em resposta à consulta, a SRD, a Procuradoria, assim, esclareceu os questionamentos da área, que inexiste ilegalidade nos conceitos atribuídos aos bens vinculados e reversíveis. Possibilidade de doação dos bens inservíveis e desvinculados à concessão desde que observados os requisitos legais e regulamentares, não havendo amparo legal para condicionar a escolha da doação dos bens inservíveis à comprovação de duas tentativas frustradas de alienação por venda. Os imóveis localizados no entorno do reservatório de usina elétrica, em tese, podem ser alienados, desde que ser desnecessária a prestação de serviços públicos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como da produção de energia a partir da utilização do aproveitamento do potencial hidráulico, e desde que devidamente desvinculados os serviços de energia elétrica por constituírem bens inservíveis, observadas as formalidades legais e regulamentares. E, por fim, não há motivo que justifique o tratamento diferenciado das empresas públicas e sociedade de economia mista, no que se revele a desvinculação dos bens vinculados ao serviço de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E, a partir dos esclarecimentos da Procuradoria, as interações com a SFF foram analisadas 11 contribuições recebidas e 12 agentes durante a segunda e terceira fase da AP-39, sendo que 6 foram aceitas, que remete a 14%, 7 parcialmente aceita, 18%, e 28 não foram aceitas, um total de 68%. A seguida, apresenta um resumo das principais alterações da minuta de resolução em função das contribuições. No que trata do capítulo 1º, que é disposições preliminares, foi ajustada a redação dos incisos 2º e 6º, com destaque, para o conceito de alienação, que passou a incluir a operação da sessão de uso dentre as possibilidades, ou que aumentará as alternativas de destinação dos bens inservíveis. As contribuições sugerindo a definição dos bens reversíveis não foram acolhidas, uma vez que o Decreto 41019 não faz distinção entre bens reversíveis e vinculado para efeito de pedido de desvinculação. E o escopo da resolução trata apenas dos procedimentos para desvinculação de bens das concessionárias, não devendo abordar a questão de quais são os bens reversíveis que tratam impacto mais amplo e deve constar de regulamento específico ou de legislação superior. E cabe destacar que não pode considerar como bem ocioso, como inservível, pois tal fato poderia decorrer a falha de planejamento do estoque da empresa ou do ativo ainda estar em condição de ser utilizado. Por essa razão, a contribuição sugerindo a inclusão da ociosidade do bem como justificativo para classificar como inservível não foi acolhida. No capítulo 2, que trata a obrigatoriedade da anuência prévia, além de ajuste da redação, excluiu-se o prazo para a ANEL decidir sobre os pedidos da anuência, pois a instituição processual depende do grau de complexidade do tema e também do cumprimento das demandas prioritárias da SFF, as quais são estabelecidas pela diretoria da agência. Outra alteração é a que dispensa do laudo de avaliação dos bens no pedido da anuência para a desvinculação dos bens patrimoniais móveis, veículos, ressucados e equipamentos, possibilitando a avaliação simplificada para tais bens. Cabe esclarecer que a SFF já entende, no âmbito da Resolução 2099, que esses bens podem ser avaliados pelos próprios engenheiros e empregados da empresa por meio de laudo técnico. Então, não foram acolhidas as contribuições para excluir a obrigação de inclusão de relatórios justificando os motivos técnicos ou operacionais que determinaram a caracterização do bem como inservível no dossiê de desvinculação, pois a ordem de desativação da ODD, documento contábil exigido pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, não substitui a importância referida do relatório para a fiscalização da agência. No capítulo 3, que trata da destinação dos bens inservíveis e desvinculados, as alterações se concentram na alienação por meio de doação, dispensando-se a exigência de comprovação de duas tentativas frustradas na alienação por ventas para permitir a doação do bem inservível. E foram acolhidas as contribuições para que a doação para fins de uso de interesse social seja permitida, quando o donatário for a entidade da administração por federal, estadual ou municipal, ou entidade proceder de certificado de entidade de beneficência e assistência social, nos termos de decreto 2536-98, ou entidade proceder de certificado de qualificação com o CIP, no termo da Lei nº 97-90-99. E o parágrafo 3º do artigo 17 da 866 admite a alienação das vilas residenciais remanescentes às construções da usina, desde que é considerado dispensável na operação das usinas e que não integra a categoria de bens reversíveis. Matéria abordada no parecer nº 105 de 2015. Assim, foram acatadas as contribuições para permitir a doação de terrenos do entorno reservatório de usina que não sejam necessárias e que não venham a afetar a operação do empreendimento, desde que o beneficiário seja de público, municipal, estadual ou federal e que o destino do terreno tenha cunho social. E não foram acolhidas as contribuições com viso à dedução de custos administrativos associados ao processo de alienação, pois se entende que tal custo já estão incorporados à estrutura da empresa devidamente remunerados pela tarifa ou preço. Não foi acatada a sugestão de adequar os conselhos de bens vinculados e bens reversíveis no manual de contabilidade do setor elétrico, de forma a evitar o processo de desvinculação desnecessário e equivocado, porque o manual trata apenas da forma de registrar contabilmente os ativos. E na imposta da alienação mediante contrato de compra e venda, cabe esclarecer que, para o efeito da fiscalização e rastreabilidade do produto da alienação dos bens, é necessária a obrigação de depósito em conta aberta com esse fim específico, de modo que a contribuição se transformava. Essa obrigação em opção não foi aceita. Em síntese, por meio da nota até 46 de 2015, a SRD, após analisar as contribuições da segunda e terceira fase da P39, realizada entre agosto e novembro de 2011, concluiu-se pela revisão da resolução 20, de forma atualizada as alterações sofridas pela legislação e adequadas as situações reais vivenciadas pelos agentes e pela NEO, de forma a tornar o processo mais simples e menos burocrático. Então, diante disso, dois postos e com base no documento do processo em tela, voto pela emissão de resolução normativa nos termos da minuta anexa, que disciplina os procedimentos para desvinculação, por iniciativa do agente setorial, de bens vinculados à prestação de serviços públicos, geração de transmissão e distribuição de energia elétrica, ou a produção de energia elétrica, a partir do aproveitamento do potencial hidráulico, revogando-se à resolução 20, de 3 de fevereiro de 1999. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, conforme dispositivo lido pelo diretor relator. Próximo item.